Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 457 Filipe e Paola dão um banho de loja em Esther. Manuel vai almoçar com Yuri e convida a ex-namorada do filho Violeta. Eric chega no cinema para um encontro com Filipe, Paola e Esther e leva Hugo. Falcão e Zóio intimidam o mosquito para que o menino volte ao mundo do crime. Luciano apresentei os filhos para reconquistá-los. Afonso aparece no trabalho de Fernanda novamente e dá uma sugestão a Roger. Mosquito volta à casa de Arlete para se explicar e conta que Falcão e Zóio são os responsáveis pela bagunça. Luísa conta para Marcelo que o quarto de Esther fica trancado e desconfiado ele tenta invadi-lo.